oi gente tudo bem com vocês bom pessoal começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a abertura de caixa da natura chegaram essas duas caixas aqui uma menorzinha e uma maior porém eu mexi nelas aqui para organizar é porque estava muito bagunçado estava entendendo nada aqui mas então é consegui dividir o boleto em três vezes e ficaram três boletos de acho olha que eu não lembro 259 tá aqui ó está focando três boletos né e enfim gente ó é tem umas coisas aqui que eu arrumei aqui gente quando o pedido demora muito acaba não lembrando tá então depois vou ter que conferir pra ver como é que foi né mas eu acho que na compra de um del corporal a gente ganhava dois refil né veio cinco del corporal e vieram dez refis então tá aqui cinco aqui dez né aí aqui veio um crisca e veio dois refil do crisca acho que é isso mesmo aí eu aproveitei a promoção do caiaque urbe ó comprei três né não não tenho muito cliente mas vez ou outra chega alguém aqui atrás né é atrás do urbe então comprei esses três aqui comprei esses dois aqui ó do paz e humor um é pra mim porque eu e meu esposo nós gostamos muito dele né talvez até fico os dois não sei né tanto quando eu abro pra mim ele sempre usa meu esposo né então depende se de repente acabar logo não tiver vendido o outro até posso ficar né mas eu vou colocar um pra vender o outro já pra mim né então aí veio esses dois refil aqui também ó o hidratante amora vermelho jabuticaba que eu acho que foi na compra de um desse daqui né é do 400 ml ganha esse daqui acho que é isso tá gente depois eu confira enfim aí veio esse sabonete líquido aqui também de tâmara e canela veio dois e dois refis que eu acredito ter sido brinde também ó eu comprei esse protetor térmico aqui pra mim pra testar que eu tô sem protetor térmico né e enfim fazer tempo que eu queria comprar ele ó comprei agora né protestar com essas caixinhas de sabonete aqui que estava na promoção foram duas quatro seis oito caixas né conheço da mostrinhas aqui ó do homem homem mel o menino mel mil acho né mel não sei não conheço ainda essa fragrância com a fragrância nova acredito né enfim aí eu peguei de brinde essas amostras aqui no resgate de pontos e eu acho que era pra ter vindo cinco né não sei se mudou faz tempo que eu não consigo pegar que o que eu consegui pegar dessas sacolinhas aqui é muito difícil pegar pra falar a verdade né é uma raridade mas quando eu consigo sempre aproveito mas eu acho que era pra 25 né não sei se mudou alguma coisa só veio três ó aqui essas três e veio essa revista que também do ciclo 11 ó que eu tenho lançamento a gente lançamento sim ó natural homem mel uniu alguma coisa assim não esteja pronto para viver o novo aqui depois eu vou abrir aqui pra olhar né pra sentir o cheiro deixar aqui para os clientes de repente alguém se interessar e foi esse meu pedido tá pessoal só um pedido mesmo para aproveitar algumas promoções né mas o que eu queria comprar mesmo não consegui comprar eu fiz pedido aqui para aproveitar outras promoções está aí eu acabei não conseguindo mas eu tirei esses refis aqui aproveitar para o dia dos namorados né e já para deixar o dia dos pais também se de repente eu não consegui vender agora e tá aí tá gente um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo tchau